Escanteio para o time Celeste Azul, e Nonato já se encaminha aqui para o lado esquerdo, serão encarregados da cobrança, capricha aí Nonatão, quem sabe agora a bola lá dentro, no pedacinho que a galera gosta. Não mata, autorizado, ele vem para a batida, capricha, capricha, passa a mão nela, faz um carinho nela, vê se ela fica na rede, levantou a zaga, tirou a mão, ele vem com o rebote, bateu, golaço, 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 golaço. O LACO É BOR Cruzeiro, cruzeiro, cruzeiro Elis Belton levanta de vez A nação celeste, no meninão E em todo o Brasil, em todo o planeta azul Aos 30 minutos da etapa final Escanteiro da esquerda, no NACO levantou A zaga tira a mão, Elis Belton com o pé que não é bom Com o pé direito bateu forte Valéria, ele tentou, ela foi morrendo Mas sabe aqui para o fundo no gol Elis Belton, Elis Belton Há de surgir uma estrela no céu Cada vez que você sorrir, cruzeiro Há de apagar uma estrela no céu Cada vez que você chorar de emoção, cruzeiro O contrário também Sei que pode acontecer estrelado Que uma estrela brilhar Quando a lágrima cair como a minha agora Ou então Que uma estrela cadente se jogar Só para ver a flor do teu sorriso Que não veio se abrir Elis Belton, Elis Belton Pode ser o gol do título Que tem campeão da Copa Libertadores da América Elis Belton Ele é rede, 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 é rede Emoção azul estrelada Pela primeira vez no Millerão Evir Belton Vai, 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 vai Vai, tentou te ver, Elevelton Vai na fé, paixão e sempre a marca no tempo Que até não costuma parar Agora bonito, o Millerão Quase lá, quase lá Bicampeão da Libertadores Elevelton, cruzeiro um Cristal zero Um detalhe, um detalhe, um detalhe, Arthur Morais. O capricho de Monato na cobrança do escanteio. A bola viajando para o interior da grande área. Um rebote na defesa peruana. Elivelto, o Elivelto. E o Schilber batendo para o Raide com o Gozade. A bola ganhando o canto direito baixo. E ainda respalhando na mão do goleiro parário. Elivelto é bola na rede. No pedacinho que a galera gosta. Elivelto pode ser o grupo B da Libertadores. Liberou esporte de alegria. Iluminado Elivelto. Cruzeiro todo da festa. A caminho do B. 1 a 0. Precisode 1. Precule 1. Precetera. Precisode 1. Preccedes anunniecote. Prec Croatia. Precowane 1 ó o a 3R renderas. Precomanertas. Prec 죽ärtamente. PrecIXe o choc das. Obrigado.